Aqui no auditório do IFCE, estamos presentes no Festival das APAES no estado do Ceará. Estamos com a TV Canindé presente no nono Festival das APAES. E trazendo aqui para conversar conosco o Alexandre Jucá, que é o responsável pela APAES de Canindé. Alexandre, esse momento aqui, essa vivência, é o primeiro aqui em Canindé desses festivais? Esse é o primeiro festival que acontece no interior, sempre acontece na capital. E aí Canindé se inscreveu para que a gente pudesse trazer o festival estadual, onde a gente pudesse sediar e a federação realmente aprovou a solicitação do município de Canindé. Onde esse festival vem realmente representar muito para o movimento apaiano do município de Canindé, onde a gente vem desmistificar muito a questão da incapacidade do aluno com deficiência, que muitas vezes é visto como as pessoas que não produtivas, mas a gente hoje pode comprovar através das apresentações a capacidade deles na arte, na dança, no teatro, na literatura, no artesanato. E hoje a gente está aqui receber nas co-irmãs, tem aqui 12 APAES, nós estamos 32 no estado do Ceará, aonde cada um traz o talento, a capacidade dos seus alunos para serem mostrados hoje aqui no estadual. Hoje nós estamos aqui, alguns presidentes das APAES municipais, de alguns municípios, como também nós estamos com a representação do presidente da Federação Estadual, do estado do Ceará. E o presidente, hoje nós temos o diretor social, aonde representa o presidente da Nacional, que está hoje aqui trazendo, realmente fazendo esse acompanhamento dos festivais estaduais, para que a gente possa dar continuidade até o Festival Nacional. Muito obrigado, Alessandro, pela entrevista e um bom festival. Obrigado. TV Canindé, o seu canal de informação para Canindé e região.